A minha palestra vai ser dividida em cinco aspectos, Brasil digital, convergência tecnológica, oferta de conteúdos, aspectos concorrenciais, a estratégia da TIA e a conclusão. Eu vou ser rápido em algumas coisas que já foram ditas aqui, porque a palestra, inclusive, imaginei que tivesse mais tempo. É uma mudança de paradigma, o Brasil digital vai muito além da mudança da linguagem de analógica para digital. Acima de tudo, compreende uma mudança complexa de paradigmas e a evolução da sociedade certamente depende da democratização dos acessos. Então, a mudança de analógica para digital, de físico para virtual, de coletivos para pessoais, banda estreita e banda larga, equipamentos dedicados a multifuncionais, de baixa a alta velocidade de transmissão, e unidirecionais a interativos. E, nesse contexto da evolução, a gente vê que tem o princípio da tecnologia que ajuda essa evolução tecnológica, com rasos e sofros cada vez a preços mais baixos e que alcançam camadas maiores de consumidores, menos favorecidas. O poder computacional migra para as fronteiras da rede e os dispositivos mais modernos tornam a tecnologia onipresente. Com relação à sociedade, os consumidores buscam tecnologia para suportar a família e a comunidade. Novas gerações são pioneiras no uso dessas redes pessoais de comunicação viral, então, são jovens que alavancam esse novo mercado. As redes sem fio, elas quebram barreiras geográficas e participam da sociedade na democracia da digitalização. Com isso, a gente vê, somando a tecnologia com a ansiedade da sociedade, nós criamos um novo cenário digital, que leva o mundo para o web 2B, que leva para a convergência digital, que leva para a democracia de acesso. E as redes analógicas, já apresentaram, as mais penetradas são redes analógicas, que têm maior penetração no domicílio do cliente, que são rádio e TV, mas as redes digitais que existem, tanto no serviço fixo, aí eu coloco a penetração em domicílios e a outra penetração por pessoas. E a gente vê que ainda a rede digital, TV, por assinatura e de banda larga no Brasil, ainda é muito incipiente. E a relação que, inclusive, o Valente mostrou de computador para internet, também ainda o computador, apesar do esforço do governo, ainda é um bem de consumo difícil para as classes menos favorecidas. Bom, convergência tecnológica. O que nós entendemos que seja convergência tecnológica? É a possibilidade de receber a mesma informação por meio de múltiplas plataformas. E recebimento de e-mails no celular, na internet, na televisão futura interativa. Máutilidade dos serviços, devido à maior integração entre eles, integração de e-mails nas plataformas móveis e internet, o que essa integração permite maior utilização, maior facilidade de uso e maior capacidade de informação. Máor oferta de novos produtos, como resultado dessa convergência, nas redes e terminais. Por exemplo, a aplicação de pagamento bancário no setor móvel. Então, a convergência é um processo que resiste, oferta de maior conveniência, com maior economia e a uma ampla gama de consumidores. Isso que a gente entende como convergência. E, na verdade, essa tabela eu já apresentei algumas vezes, mas ela é interessante para mudar um pouco o paradigma que a gente tem. O mundo mudou. O mundo mudou, antigamente era tudo bonitinho, texto ia lá, você comprava o jornal na banca de jornal, era aí papel que te entregava, o vídeo onde a gente vê HF ou HF, você via na parede de TV, áudio nas lojas de CD, você comprava o CD, conteúdo web, internet e voz nas redes de telecomunicações. A tecnologia, os modelos novos de negócios e, principalmente, a regulamentação, vão fazer que a estrutura, que esse mundo permita que a população acesse a todas as informações, no conteúdo, no formato e onde ele quiser. Esse é que é o importante que a tecnologia já permite, a população quer e a regulamentação precisa olhar para permitir essa convergência. E aí a gente olha essa briga com...